No vídeo de hoje, eu trouxe pra você dicas de looks pras mulheres que adoram visuais usando tricôs. O tricô é sempre comparado ao conforto e elegância, e é uma das trends mais clássicas pra temporada outono e inverno, adicionando um toque diferenciado pra qualquer look, criando visuais dos mais modernos aos visuais clássicos. Se você gosta de informação de moda, deixe seu like e se inscreva no canal pra receber mais novidades sobre o assunto. O tricô é uma das técnicas têxteis mais antigas do mundo, mas a cada nova estação, as peças ganham novas modelagens, acabamentos diferenciados, tecnologia nos fios e técnicas que fizeram do tricô a peça-chave pra qualquer estação. As blusas em tricô é aquele tipo de peça que não pode faltar no seu guarda-roupa, seja na hora de sair com as amigas ou quando você quer ficar quentinha em qualquer ocasião. Dá pra fazer combinações confortáveis e estilosas. Aposto em uma calça jeans pra um visual despojado ou com peças estampadas pra uma vibe mais moderninha. Vestidos Quem não quer um vestido de tricô pra chamar de seu? Essa peça combina com diversas ocasiões e compromissos, seja retos, longos, estampados, lisos, midi, combinados com botas, tênis ou mocassins. Tem diversos estilos pra te inspirar. Uma das combinações que mais bombou no street style, nas passarelas internacionais, foi a jaqueta em tricô. A peça que foge do óbvio é perfeita pra temporada de outono-inverno. Olha só quantos looks incríveis você consegue usando uma jaquetinha em tricô. Brilhos A pedida é usar peças em tricô cheias de brilho. Pra looks clássicos, prefira as cores neutras. Pra looks moderninhos, aposte em tricôs com tons vibrantes e alegres. É a aposta da temporada. As peças oversized estão em alta e no tricô não é exceção. Experimente usar uma blusa larga, com calças mais justinhas ou com um bom e velho jeans. O visual ficará ultra moderno e jovial. Essas são algumas dicas sobre o universo dos tricôs. Então, escolha a melhor versão e se aqueça, ficando linda neste inverno. Vou deixar aqui mais inspirações de looks pra você escolher. Qual modelo você mais gostou? Deixe aqui nos comentários. E compartilhe com as amigas que adoram usar tricôs. Te espero no próximo vídeo. Um super beijo! Um super beijo! Tchau. Tchau. Tchau.